Cara, essa tua vozinha aí, essa tua vozinha aí já foi tema de várias, assim, primeiro que eu lembro que a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei assim, eu acho que estão sacaneando, redublaram o Anderson Silva, cara. Eu também gostaria que o meu voz fosse grossa, cara. Mas não é. Como é que os filhos, sei lá, os amigos dos teus filhos ou coisa assim chegam lá e... Me zoa, todo mundo me zoa, namorado das filhas, as namoradas dos filhos, todo mundo me zoa, né, cara? Namorado da filha te zoar é sacanagem. Me zoa, me zoa. A tua filha tem quantos anos? Uma tem 24 e a outra tem 23. Tá, bom, namorada de 24 provavelmente já viu você batendo nos outros, né, cara? Então é melhor ali... Mas não adianta, os caras não respeitam, não, cara. Não adianta. De vez em quando eu dou um treininho, daí eu vou a forra. Entendi. Mas o cara não respeita, não respeita. E assim, cara, como é que tá sendo... A aposentadoria tá sendo parecida com o que tu imaginou, cara? Cara, eu não me aposentei, né? Eu me aposentei do UFC, né? Isso, do UFC. Da organização UFC, mas eu não me aposentei, eu continuo ativo, né? E agora, a diferença é que agora eu sou, eu tenho controle sobre tudo que eu faço, né? Não tinha? Antigamente, não, né? Porque quando você tem um contrato, o UFC é uma entidade incrível, mas como você tem um contrato, tem algumas coisas que te impedem de você... Por exemplo, eu quero lutar jiu-jitsu. Mas você é um atleta UFC, não pode? Não, porque você tem um contrato, né? Entendi. E é justo, porque a empresa tá investindo em você, tá investindo na tua imagem. Eu entendo. E eles têm que manter o ativo dele ali, dentro do controle deles, né? Eu entendo. Acho que até é justo mesmo. Tchau, 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 tchau.